E aí pessoal do canal, a gente está aqui com o pé de goiaba, olha que bacana E o que a gente vai fazer nesse vídeo? Ele está muito bonito, dá para vocês verem aí Olha que bacana que ele está, a força que ele está, né? E o que a gente vai fazer nesse vídeo? Vamos descer aqui para mostrar para vocês Ó, surgiu a necessidade, tá? Da gente fazer a retirada de algumas folhas desse pé E eu vou gravar o vídeo mostrando eu fazendo essa retirada, tá? Então, por que eu vou retirar? Essas folhas aqui, elas já estão velhas, né? E o risco de adquirirem doença, né? É muito grande E também pragas, vai para você ver Então vamos fazer a retirada dessas folhas, ok? De leve, ó, você quebra, ó Sai facilmente E isso vai dar mais força, né? Para o nosso pé de goiaba Aqui tem um broto, tá? Eu chamo esse broto de broto bandido Se a gente deixar ele se desenvolver aqui, ele vai roubar a força da planta E não vai ser interessante Então eu vou retirar ele, ó Tá? Olha só Como a gente limpou, né? E ela está extremamente forte, né? E o que a gente tem que observar nesse momento Que como ela está em vaso, ela precisa de muita água, né? A gente vendo aqui, ó, goi ontem à tarde E hoje à tarde eu tenho que colocar água novamente, tá? Então ficar de olho se vocês tiverem em vaso aí, ó Lembrar sempre de colocar água, tá? Isso é muito importante Pessoal, na descrição Estou colocando aí o link Para quem não viu, né? Quem ainda não viu, quem é inscrito novo aí do canal Estou colocando o link Do primeiro vídeo Que a gente plantou Esse pé de goiaba Se tiver interesse em saber como fazer Tá? E o link é só clicar e assistir E também Estou colocando aí Para vocês a nossa página no Face, tá? Entra lá e curte a página nossa no Face Para poder acompanhar Qualquer dúvida que vocês tiverem Comenta aí se gostou do vídeo Comenta aí gostei É isso aí, pessoal Se gostou do vídeo Aquele sinal de joinha para a gente Se não é inscrito no canal Aproveita para se inscrever E até o próximo vídeo Aqui no canal Forte abraço A todos